Café com a Presidenta O programa do governo que dá bolsas para jovens brasileiros estudarem no exterior Olha Luciano, o Ciências Sem Fronteiras vai muito bem Eu considero o Ciências Sem Fronteiras um dos grandes programas do meu governo Com ele nós estamos levando os nossos melhores alunos para as melhores universidades do mundo Para você ter uma ideia Luciano, desde que lançamos o Ciências Sem Fronteiras Há dois anos, mais de 53 mil estudantes brasileiros conseguiram uma bolsa para estudar fora do Brasil Com tudo pago pelo governo E uma outra boa notícia é que 14 mil desses universitários concluíram seu ano de estudo no exterior E agora estão voltando para o Brasil Com uma vontade enorme de aplicar o que aprenderam lá fora Querem compartilhar os novos conhecimentos e assim ajudar a melhorar as nossas universidades Nós sabemos Luciano que essa experiência é inesquecível E vai marcar para sempre a vida desses jovens Mais do que isso, o Ciências Sem Fronteiras vai dar uma grande ajuda para o nosso país Porque depois que saírem da universidade Esses jovens vão contribuir com nossas empresas, nossos centros de pesquisa E nas áreas em que atuarão profissionalmente Com isso, vão contribuir com a nossa indústria e a nossa economia Sem dúvida, Luciano, a educação é o nosso passaporte para o futuro Presidenta, e quais são as áreas atendidas pelo Ciências Sem Fronteiras? Olha, Luciano, o Ciências Sem Fronteiras beneficia estudantes universitários das áreas de engenharia Medicina, ciências biomédicas, da computação Tecnológica, ciências agrárias Enfim, todas as ciências exatas Como as áreas de química, física, biologia e matemática Esses jovens têm uma bolsa para estudar um ano em universidades e institutos de pesquisa de alta qualidade no exterior Eles, Luciano, têm ainda a oportunidade de fazer estágio em alguns dos laboratórios e das empresas importantes do mundo E por que essas áreas foram as escolhidas para o Ciências Sem Fronteiras, Presidenta? Olha, Luciano, porque essas áreas são aquelas nas quais o país mais precisa para seu desenvolvimento científico e tecnológico E para gerar inovação Por isso, elas foram selecionadas pelo governo na criação do Ciências Sem Fronteiras Ciência, tecnologia e inovação, Luciano, são fundamentais para aumentar a produtividade E tornar a nossa economia cada vez mais competitiva Quando esses jovens voltam às suas universidades no Brasil Trazem novas ideias e experiências E assim agregam contribuição para a modernização do ensino e da pesquisa aqui no Brasil Sabe, Luciano, com a nossa meta de oferecer 101 mil bolsas de estudo O programa Ciências Sem Fronteiras vai contribuir para nós darmos um salto na educação no Brasil E assim teremos um país mais desenvolvido Presidenta, a senhora diz que muitos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras já voltaram para o Brasil O que eles contam sobre essa experiência? Olha, Luciano, nossos jovens estão trazendo uma experiência de aprendizado fantástica Nas universidades no exterior, os estudantes do Ciências Sem Fronteiras Tem oportunidade de trabalhar em laboratórios super equipados Aprendem como se desenvolve experiências, como se enfrenta desafios Como se cria novos produtos, novos serviços E tudo isso botando a mão na massa, Luciano Lá fora, ninguém fica só na sala de aula Ninguém fica sem aplicar o que aprendeu E eles também, Luciano, são incentivados a desenvolver seus próprios projetos E tem que dar duro nas aulas teóricas e práticas Porque também há uma exigência de carga de leitura extremamente significativa Veja, por exemplo, Luciano, a história da Marília Cordeiro Mineira como eu, que estuda Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais A Marília voltou dos Estados Unidos em maio desse ano Ela voltou, Luciano, cheia de novidades para contar Imagine você que graças ao Ciências Sem Fronteiras Ela passou um ano numa importante universidade lá em Washington Junto com o curso, ela tinha que desenvolver projetos E transformar esses projetos em realidade Sabe, Luciano, um dos desafios que a universidade colocou para ela Foi a criação de uma canoa de concreto E a canoa, Luciano, tinha de ser leve e flutuar Veja você, o implica necessariamente que você tenha uma tecnologia especial para o concreto A Marília e mais dois colegas montaram o projeto e fizeram a tal canoa É lógico que antes estudaram também bastante E olha que interessante A Marília e os dois colegas ficaram entre os primeiros lugares Num campeonato que reuniu mais de dez universidades norte-americanas Para Marília, foi uma experiência incrível Agora, ela traz essa experiência para o Brasil E ela está pensando em organizar, junto com seus professores Uma competição parecida com essa na sua universidade A ideia é despertar em cada um dos alunos a criatividade O espírito cooperativo Mas também o espírito empreendedor e competitivo Experiências como essa, Presidenta, acabam estimulando e qualificando Ainda mais os nossos estudantes, não é mesmo? Olha, acaba sim, viu, Luciano E a gente tem muitas outras histórias Como a da Marília para contar Por exemplo, a Larissa Coutinho Estuda engenharia de produção na Universidade Estadual do Pará E agora está lá na Coreia do Sul Pelo Ciências Sem Fronteiras Ela já fez um estágio, Luciano Numa grande fábrica de automóveis E desenvolveu o projeto de um carro Voltado para o público jovem Mais esportivo Veja também, Luciano, um outro caso O do Guilherme Torrens Da Engenharia Metalúrgica da USP A Universidade de São Paulo Ele voltou agora lá da Inglaterra Junto com o curso Ele foi estimulado a desenvolver uma nova liga metálica Para uma das maiores produtores de alumínio do mundo O Guilherme disse o seguinte Se não fosse o Ciências Sem Fronteiras Ele jamais teria condições de estudar no exterior Ainda mais na Inglaterra É mesmo, Presidenta O Ciências Sem Fronteiras tem dado a chance de estudar no exterior A muitos alunos de famílias que não teriam recursos para pagar esses cursos, não é? É verdade, Luciano Quero te dizer uma coisa muito importante O principal critério de seleção do Ciências Sem Fronteiras É o mérito do estudante Independentemente da renda Da sua família Da escola onde ele tem estudado Da sua cidade de origem E do seu sobrenome Para participar o estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem E ter um bom desempenho no curso superior que faz aqui no Brasil O governo paga todos os custos do estudante no exterior Desde a mensalidade da universidade até o alojamento e alimentação Então, Luciano, não importa se o estudante é pobre, rico ou de classe média Para se candidatar a uma Bolsa do Ciências Sem Fronteiras O importante é ele se esforçar Se dedicar e estudar muito Ter mérito O que ele conquista com dedicação aos estudos É isso que importa Muito bom, Presidenta Quais são os principais países de destino E como fica a questão da língua, do outro idioma? Olha, Luciano Os principais países de destino dos estudantes do Ciências Sem Fronteiras São Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha e Coreia do Sul Você sabe, o aluno tem que aprender o idioma do país onde vai estudar Então, para facilitar o aprendizado de quem está indo Nós estamos oferecendo um curso de línguas de até seis meses Lá no país de destino Assim, quando as aulas começarem O jovem já estará com o inglês, ou francês, ou alemão Na ponta da língua Até porque, sabe, Luciano Na Coreia do Sul, o curso é em inglês E para quem está ouvindo o café agora Vamos ter novas chamadas para estudantes brasileiros participarem do Ciências Sem Fronteiras? Vamos sim, Luciano Agora, nesse mês de outubro Nós vamos abrir novas chamadas para universidades em 17 países Basta entrar no site www.cienciassemfronteiras.gov.br E todas as informações sobre os cursos e as inscrições E também esses depoimentos que nós falamos para vocês estão lá São histórias de sucesso e de superação Que com certeza vão ajudar a melhorar a vida de cada um desses estudantes Dar a eles uma oportunidade e um horizonte maior Por isso, vai ajudar também a melhorar o ensino, a pesquisa E o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil Eu tenho certeza, Luciano Que esses jovens do Ciências Sem Fronteiras Vão nos ajudar a construir um país melhor Um Brasil do futuro Muito mais desenvolvido Porque o conhecimento é o que move o mundo E o conhecimento, Luciano Como o nosso programa diz Não tem fronteiras É como eu sempre digo aqui Nenhum país do mundo chegou a ser um país desenvolvido A ser uma nação desenvolvida Sem investir em educação E o Ciências Sem Fronteiras É o reconhecimento disso Maravilha, Presidenta Infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim Obrigado por mais esse café Obrigada a você Uma ótima semana Para você e para todos os nossos ouvintes E você que nos ouve Pode acessar esse programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Só para lembrar Todas as informações sobre o Ciências Sem Fronteiras Estão no site www.cienciassemfronteiras.gov.br O Café com a Presidenta volta na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta